Música É isso aí. E aí, vamos lá, vamos lá. E aí, eu sou a chefe doctr. E aí, eu vou me arrumar. Ok, Dr. Você vai fazer o bairro? Não, eu não vou fazer isso. Ei, eu vou fazer o bairro. Vamos lá, você vai fazer o bairro. Não vou fazer o bairro. Amém? Você vai fazer o bairro. Você vai fazer o bairro aqui. Eu vou fazer o bairro providencial. Uma vez que eu vou fazer o bairro aqui, eu não me lembro aqui. Um. Olha aí, olha aí. Olha aí, olha aí. Olha aí, olha aí. Olha aí, olha aí. A grande foi para você ter que ir. É uma coisa assim. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Boja, Masthu. No queira, Tennal Kwarriar, Esta é uma criança com um guia! Um, eu estou dizendo assim, Tennal Kwarriar é o meu pai e apaixado? Tennal, Aca, Giri, Malay? Mais não é isso? Você vai ficar aqui em Providencia. Como você vai ficar lá? Eu vou ficar lá. Ei, você chega. Vamos! 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 É um problema. Você não tem que irá aqui? Você não tem que irá aqui. Você tem que irá aqui. Você tem que irá aqui? Você tem que irá aqui. Mas olha... O minha cabeça, desde que o olho... Tem uma camada franca. Mas malha? Você sabe que tem um bravimento da cabeça na cabeça na cabeça. Tipo, aqui... Animada aí... Acho que... O irmão era aqui. O irmão tinha sido... Agora era meio que há. Você sabe isso? Alors que tem ele a gente. Eu tenho que ter sido ele pelo amor. É isso aí. O que é isso? Como vocês estão aqui? Eu estou me lhe dando! Eu estou me lhe dando! Este é o meu lugar, este é o outro lado. 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 Seguindo um pouco. Queira uma coisa mais rápida. Você está me lhe dando. Este Inside O meu corpo se torna isso Nos anos nos vamos. Edito que ele Ninja. Olhe ouvido. Ele traz uma coisa assim. Era melhor. Eu nunca estou aqui. Ei, não é? Meu pai, nós dois dois morrer. Não é? Não é? Cheia? Cheia. Não é? Eu sou o meu irmão. Ele está aqui. Você está fazendo isso? Não, ele está fazendo isso. Ele está fazendo isso. Não, ele está fazendo isso. Ele está fazendo isso. Ele está fazendo isso. Ele não está. Não, ele está fazendo isso. Não, não. Ele está ficando muito amigos. Cheia. 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 Nelagashampi, Nelagashampi, Ela está fazendo isso. Eu não sei se queira. Essa é uma marca. Eu sei que... Eu não sei se queira em casa. Eu sei quem é queira a casa. Você estava fazendo isso. E aí? Você pode me dar um grande prazer? Você pode me dar um marraigê-broker. Eu quero saber se eu não me lembro. Me lembro de ver que eu estou fazendo um bom trabalho. Eu me lembro de ver que eu não sei. Eu não sei como esse. Eu estou comendo. Agora vamos lá. Vamos lá. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto